Olá pessoal, tudo bem? Estou tentando fazer um vídeo porque Eu não estou me sentindo bem Semana passada toda eu estou com Com essa tosse E febre E agora que está soltando curiza E uma sensação de conforto As costas doem Eu acho que não é esse negócio de Dica vírus não, é esse negócio de dengue não Eu acho que ainda é reflexo aí do De eu ter largado o emprego Que eu estava em um lugar muito Negativo, muito Muito salubre E também A questão prática Você É Você ser um desempregado É complicado hoje na Na sociedade, né? Porque Você só passa a ser alguém Se você tem emprego, né? Vamos dizer assim Você só Só existe, né? Literalmente Para o governo E aí Consequentemente para a sociedade Se você tem emprego e tem uma fonte de renda, né? E E isso é Isso é loucura Porque tipo Qual a diferença? Assim, há um mês atrás eu estava trabalhando Há um mês agora eu não estou E eu continuo a mesma pessoa Mas para o sistema não A gente não existe assim É simplesmente É um É um É realmente assim É um É um jogo Mórbido e sádico Isso tudo que a gente vive Entendeu? Esse vídeo Esse vídeo Eu não sei se eu vou postar No grupo, entendeu? Eu não sei se eu vou postar Em algum canal meu Um piato pós-moderno que seria Ter essa camisa Eu estou só tentando É Fazer uma auto-análise Me Refletir, né? Assim O que eu percebo Que é chato assim Nessa coisa toda Que é Que eu analiso assim O mundo à minha volta É que tipo Cara, só se dá bem Quem vende a alma Ao diabo Essa que é a verdade Assim Eu estou falando de uma maneira Metafórica, né? Todo mundo sabe Que as coisas estão uma merda E Não fazem nada Para melhorar Né? Inclusive Contribuem para que A merda fique Porque Se aliam A Aos poderes Quando eu falo poder vigente É sempre Tentando olhar essa coisa Da capilaridade, né? Que a microfísica Do poder fala, né? Aonde que o poder Se encontra Na base, né? E eu venho Tentando prestar atenção nisso Em geral As pessoas só ficam Ligadas na No poder Que está Muito acima, né? E acha que Esse que é mais importante Mas eu Ultimamente Venho vendo Esse poder na base Né? No nosso ambiente De casa Nosso ambiente familiar Na padaria Na rua No transporte público Em si E assim Tipo Quem As pessoas Não sei se é inconsciente Ou consciente Ou simplesmente estão Literalmente estão Programadas A agirem Elas tomam as piores decisões Porque São as piores decisões Para elas Mas são as decisões Mais fáceis Porque São aquelas que Lhe foram dadas Para alguém E aí Eu tento entender Essa coisa, né? Esse alguém Que é o líder Que também Assim Está relativamente na base Mas não está muito Assim, né? Meio que Faz o papel De Sentinela Para saber Se está tudo de acordo Com o status quo É tudo uma loucura Sabe? Assim Assim, todos os níveis Assim Você Olhando assim Para trás Olhando a minha Juventude Sabe? Até chegar hoje Né? Assim Eu estou tentando só É Soltar um pouco A fala A voz Para tentar me sentir melhor E poder me olhar Eu percebo que Eu não estou conseguindo Me olhar no olho, né? Olhar na frente da câmera Para poder Me analisar Eu percebo que isso Que esse sentimento de Não é um sentimento De desmotivação Assim O que eu estou fazendo aqui É igualzinho lá no avatar, né? É O cara ia O cara ia O cara ia Descobrir um mundo E voltava e partilhava, né? No final do dia Tipo, por exemplo Você assistiu Vídeos no YouTube Hoje em dia É Viraram Comerciais, né? O YouTube está querendo tirar Os comerciais Mas Por quê? Porque o próprio vídeo Dos Dos Vulgos Criadores de conteúdo Cara São Deixa eu ligar um pouco a luz São São os comerciais Tem alguns Vlogueiros Que não sabem nem É Disfarçar, sabe? No meio da fala Disfazem a propaganda E o que mais O que mais me incomoda É que as pessoas Não se ligam Que propaganda Foi uma invenção Do Do nazismo de Hitler As pessoas Tipo Aceitaram Aceitaram Essa ideia Essa coisa Como útil E agradável No fundo Assim No fundo Se você parar pra pensar É Hitler não tomou poder Mas as suas ideias Ganharam, né? Porque Os judeus Os judeus Banqueiros Ganharam a guerra Em cima de Hitler Mas eles Pegaram a filosofia Dele E botaram em prática E Outra A gente vai num mundo, cara Que as pessoas Sabe Tem certeza demais Se acham Soberanas demais Sabem 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 de tudo Sabe Não demonstram erro Sabe Eu sei disso porque São as críticas Que me Me vem, né? Geralmente quando As pessoas criticam você As pessoas tolas Elas estão Na verdade Falando delas mesmas Isso Isso aí já é uma Uma característica Do ser humano Que eu já conheço Sabe Só porque a pessoa tem sei lá 40 anos Ela se acha É Mais Sábia Que vocês Se a pessoa Vem de um lugar Mais humilde Ela é mais Ela mais Vamos dizer assim É o lance do populismo Ela merece mais Vamos dizer assim Piedade Que você E você E tipo Eu percebo Não sei assim Eu percebo que Eu percebo que Eu percebo que Eu não queria falar, né? Porque eu to tentando fazer essa limpeza mental Mas assim Cada vez mais, cara Eu olho pros lados E vejo como O microfísica do poder tá certo assim, né? Como que a gente realmente vive um A nossa cidade é um presídio Entendeu? E E E as pessoas que Que se dão bem Vamos dizer assim, cara São uns vermos Né? Que é Que é quem cuida da Da segurança Né? Os que andam armados Os que usam da violência Os que estão na alta patente Tudo pra Justificar Uma Falsa segurança Que dão pra gente Mas Assim, não tem nada justo Assim, entendeu? E se você Se você Exponhe isso Isso é crime, né? Porque Você tá expondo Você tá expondo Mecanismo de De manipulação Mecanismo de Mecanismo de Mecanismo de Sei lá De Segregação Em Castas Econômicas E principalmente Você tá expondo A A A Não sei se a palavra é hipocrisia Você tá expondo A O cinismo, talvez Ainda não sei A melhor palavra O que a gente vive, cara Não sei se é o meu termo entre hipocrisia A cinismo Mas assim Essa coisa Que Essa coisa Assim, é muito parecido, né? Eu sei que a Bíblia Ela fala Dessa coisa do eterno retorno E E Existe a chamada Esqueci o nome que se diz Mas a Apostasia, né? Que é Quando A fé vai Esfriar E vai E Várias pessoas vão apostar a fé Em Falsos deuses Sim, cara Na boa Eu não vejo uma pessoa que acredita em Deus Eu não vejo Tenho certeza, sim Se você acredita em Deus Eu Tenho quase certeza que você não acredita em Deus Você acredita No Deus de razão Que você montou aqui na tua cabecinha Você acredita no Deus Que algum Líderzinho te Te Vendeu Sei lá Tu vai Tu vai Pra um ambiente Tu vai pra um ambiente religioso Pra tentar buscar Sei lá É Aceitação Ou Perdão por sentimento de culpa Assim Eu nunca me senti bem, sabe? Tá muito Tá muito distante esse final de ano, cara É Tomada de consciência é ruim, cara Assim, sabe? Eu nunca me senti bem, sabe? Eu não No 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 de vista afetivo, não existe amigos, porque a maioria das pessoas trabalham, vivem para poder dar atenção aos amigos que têm dinheiro, porque eles que vão estar suprindo, eles que vão estar suprindo uma vida, uma vida de, vamos dizer assim, uma vida, entre aspas, uma vida artificial de diversão que dá, e depois você vai ser descartado, porque é isso que eles fazem, no ponto de vista amoroso, é tudo uma relação, as pessoas não falam nem de forma tímida, e nem se sentem vergonha, falam que é um jogo, você só está em uma troca, né, que eu percebo que a pessoa se junta numa relação sexual só para ter um simulacro, uma simulação de sensações de prazer, sem sentimento de amor, é só uma troca de energias, de fluidos, e um vínculo de dependência que um ou outro na relação vai dominar, entendeu, você não, você percebe na conversa formatada, entendeu que, tipo, a pessoa vive, a pessoa vive, a pessoa vive para trabalhar, doa sua energia para satisfazer o ego de um chefe, não sei assim, não sei dizer mais nada, entendeu, e aí depois busca um grupo de amigos para poder ter o mínimo de massageio de ego, ou ferir, quer dizer, ou apagar esse sentimento de solidão, que é inerente, né, a nossa sociedade, porque não existe ninguém com caráter, não existe ninguém com com brilho, né, com brilho, é assim, essa coisa da pós-modernidade, esse sentimento de desconforto, é realmente o que eu estou sentindo, por isso que eu acho que eu acabo abarcando, porque é a única coisa que consegue interpretar, descrever o mundo que eu vejo, né. Eu poderia pegar um livro, sentar para estudar, como eu sempre fiz na minha vida, mas aí a gente chega lá com um estudo tão longe de idade, e percebe que se você seguiu as regras, que isso é seguir as regras, seguir bonitinho, ter papel, isso não vale de nada, o que vale é você agradar a elite, assim, se você quer subir na vida, você tem que agradar a elite, e aí a grande maioria das pessoas, né, entram no teatro, cumprem o papel de lobo da corte, e a galera da elite sobe na vida, e vão ter suas vidaszinhas formatadas de merda. E vão falar assim, ah, foda-se, eu tenho, eu pago minhas contas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, mas não tem opinião, não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem liberdade de escolha, aí vão cobrir esse vazio existencial, se drogando, e fazendo exageros, para poder chamar isso de liberdade, né, na verdade não é, é só uma colheira, é só uma ração que os líderes lhes dão. Cara, quanto esforço que esse ano foi, cara, quanto esforço. Essa feridinha aqui, fui comer laranja, dá nisso, dá uma feridinha no lado aqui, por causa da acidez. Assim, o que é pior, assim, eu falo essas coisas todas, eu sei que nada vai mudar, por isso que eu faço um registro, né, tá pensando que daqui a, sei lá, daqui a 100 anos, alguém vai pegar o HD, onde está esse vídeo, vai ver o meu vídeo e vai estudar, como é que foi a sociedade de 2015. Assim, a tecnologia, ela só evidencia a segregação social que a gente vive, entendeu? Não é ela que cria a segregação, a falsidade, tudo. É, é realmente assim, muito complicado, você vê num mundo que não há amigos, não há amor. Mais ou menos tem família, mas a grande maioria tem relações de dependência, né? Um mundo que te engorda, mas depois te cobra, é isso, né? É uma coisa muito louca isso, cara. É, cara, que loucura, cara, que loucura. E nós somos seres humanos inteligentes, adaptáveis e... E, tipo, eu não consigo ver um caminho, um caminho de saída, assim, sabe? Não consigo. Porque tá todo mundo sozinho. Como é que um andorinha vai fazer verão? Cara, que loucura isso, tudo. Cara, como é que pode, sabe? Assim, assim, ter trabalhado lá no sistema, é... Abriu os olhos pra muita coisa, assim, entendeu? Como que... Assim, dá pra ver, assim, quem é, quem é falso amigo rápido, quem é, quem é piranha rápida, quem é interesseiro rápido, quem é, se faz esperto. Na verdade, não é esperto, já é um mediúquizinho que segue as ordens de um líder e trabalha, se dá bem, trabalha pra seus olhos, tem esse líder, né? E... E não percebe que todas essas coisas são... São atitudes de perversos, né? Que não estão nem aí pra vida de ninguém, né? É, cara, a gente vive um mundo... É... Governado por perversos. Gente que a gente nem conhece quem é. É... É, eu tô fazendo um vídeo, eu nem sei se eu quero postar isso no meu YouTube, eu acho que não. Porque, assim, eu tô muito mal. Muito mal. Acho que eu vou deixar aqui no celular, pra, sei lá, um dia, eu olhar, lembrar como é que tá hoje. Tipo... Tem emprego. Que loucura isso, velho. Isso aí é... Isso pra mim é o que caracteriza a terceira guerra mundial. O que mais me irrita e... Espanta é que as pessoas não se tocam nisso. As pessoas não se tocam. Acham que isso é... Teoria de conspiração. Cara, a gente tá numa terceira guerra mundial. Com certeza. Com certeza. E o que fazer? Como sobreviver? Né? Como passar por essa fase? Geralmente, guerras... Mundiais... Mundiais da mais de cinco anos. Como... Aguentar até 2020? Eu vou ter cinco meses... Em outro presídio. Como aguentar cinco anos... Nesse presídio do mundo? E aí... falam pra mim que eu tenho que terminar a tese, fazer as contas e tipo você que se vive você tem que pagar passagem pagar luz o mínimo de lazer enfim você não tem que viver, você só tem que fazer uma tese fazer umas contas que loucura olha o que eu realmente aprendi é que a arte ela ajuda a fazer essa limpeza só que assim eu faço esses vídeos pra mim, porque na minha opinião todos vocês são um bando de marionete eu não conheço todos eu estou generalizando porque eu estou tentando ser diamático, mas vamos dizer assim a minha raiva ela é destinada mais aos líderes entendeu? eu acho que eles que são são um bando de filho da puta eu souzinho entendeu? eu acho que esse vídeo eu vou botar é privado privado eu acho que eu soube um bando de marionete eu soube eu soube